Toda mulher Uma mulher não quer uma cantada Prefere um sentimento Com a pessoa certa e a hora exata No clima do momento Uma mulher tem seus desejos loucos mais no fundo Seu coração só quer as coisas mais simples do mundo Espero um homem de verdade pra mudar de vez A sua vida Toda mulher sente no beijo o gosto das delícias De quem souber incendiar seu corpo todo com carícias Toda mulher sente saudades do amor que fez Se foi correspondida Assim me deixa te querer Que pro seu povo eu sou o prazer E tem o amor que você quer Me diz que sou tua paixão O dono do teu coração Que aceita ser minha mulher Vou te amar de um jeito lindo Como o avalho vindo pra molhar a flor Toda mulher já nasce pra morrer de amor Toda mulher já nasce pra morrer de amor Toda mulher já nasce pra morrer de amor Toda mulher não quer uma cantada Prefere um sentimento Uma pessoa certa e a hora exata No clima do momento Uma mulher tem seus desejos loucos mais no fundo Seu coração só quer as coisas mais simples do mundo Espera um homem de verdade pra mudar de vez A sua vida Toda mulher sente no beijo o gosto das delícias De quem souber incendiar seu corpo todo com carícias Toda mulher sente saudades do amor que fez Se foi correspondida Ah sim me deixa te querer Que pro seu corpo eu sou o prazer Que tem o amor que você quer Me diz que sou tua paixão O dono do teu coração Que aceita ser minha mulher Vou te amar de um jeito lindo Como o avalho vindo pra molhar a flor Toda mulher já nasce pra morrer de amor Toda mulher já nasce pra morrer de amor Toda mulher já nasce pra morrer de amor Mas toda mulher, toda mulher já nasce pra morrer de amor